...etapa porque o Rock in Rio está fazendo uma pausa rápida de três dias e vai voltar na quinta-feira. E vai ficar mais pesado com Alice Cooper, Death Leopard e Aerosmith. É isso, o Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde e amanhã a gente se vê. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Jornal Hoje, oferecimento O Boticário. Venha se sentir ainda mais bonita.